Mais uma dica sobre a cultura do milho. Então a dica de hoje é a adubação de cobertura, pessoal. Aquela adubação que é realizada após a emergência da planta do milho. E por que eu estou tocando nesse assunto, pessoal? Porque ela é muito importante, pessoal. Ela é que vai definir o tamanho da nossa produção. Eu tenho aqui um gráfico que eu vou mostrar para vocês depois. Que mostra a curva de absorção do nitrogênio. Isso aqui é muito importante. Então o que diz esse gráfico aqui, pessoal? Que a segunda semana após a emergência, quando a planta está com 4 a 6 folhas. E está se definindo nela, lá embaixo, o teto produtivo dessa lavagem. Então é de suma importância que nós coloquemos adubação com ureia, com nitrogênio. Quando a planta estiver de 4 a 6 folhas. Preste atenção que a medida que o milho vai crescendo, o milho vai absorvendo mais nitrogênio. Então é de suma importância que coloquemos esse adubo de 4 a 6 folhas. Obviamente que tem que estar em uma condição boa. Bom, depois o R, aí falo em R10, R11, o que é isso? É pós o penduamento, que é o estágio reprodutivo. R é de reprodutivo. Então à medida que ele pendua, que ele fecunda a espiga, que ele começa a formar a espiga, decai a absorção do nutriente. Então veja o importante que tem que ser cedo, pessoal. Lá com 4 a 6 folhas, pode parcelar? Pode. Pode colocar depois, antes do penduamento também. Então em grandes quantidades assim, dá para parcelar. Nunca, nunca esquecendo da primeira ali, de 4 a 6 folhas. E depois antes do penduamento, quando ele engrossa o cartucho ali e que vai largar o pendão. Tá, pessoal? Ah, Ruda, mas não deu nesse momento. Eu posso botar depois? Pode, pessoal. O importante é que tenha uma condição de umidade boa, porque a ureia se transforma. E para ela se transformar e para ser absorvida pela planta, ela precisa de umidade. Tá, pessoal? Fica essa dica por hoje.